Música Qual é o destino, Camila? Entramos no município de Santa Luzia Aí, ó, cacauzinho natural, acabou de ser torradinho na barcaça, na estufa, uma delícia Chocolate natural Antes de Betânia, entra numa estradinha Vamos ver se a gente chega nessa Lagoa Dourada E aí, gente, passa ou não passa? Se for naquele canto, na Lagoa Dato Mato, aqui não passa Não vai passar? Não passa Sem chance! Ela tá aqui com uns 2 metros e 10, 2 metros e 20 Não tem como passar É, Maré, vai ter que dormir por aqui hoje Uh! Paramos aqui, conseguimos um cantinho aqui na beira da estrada Que vai dar pra dormir O que foi, gente? Inseto gigante Nossa Um, dois, três, e... Tem que abstrair Tem água É muito bem Não vi nenhuma água ainda Tá no mesmo mato Isso me deixou um pouco mais... Sei lá Eu gosto Não tem nem nada Eu tô de boa Sei lá, tá viajando Mas eu tô de boa Também tô de boa Medo? Nenhum Não mesmo? Não Tem que abstrair Eu fiquei um pouco com medo de vocês, idosos No meio do nada, na estrada Sozinhos Não, vem de sacanagem não Quando eu vi Quem? Quando eu vi vocês se perdendo tanto Eu fiquei com um pouco medo de deixar vocês, idosos, sozinhos, viajando Mas passou Ontem à noite nós demos um rezinho Estacionamos o ônibus Num localzinho da estrada que deu passagem E agora de manhã vamos a pé procurar o Lago Dourado Parece que caiu recente mesmo, né Lúcia? Ela soltou, ela abriu aqui, ó Encontramos o Lago Dourado Um verdadeiro tesouro Água cristalina Muito limpa a água, muito bonito E lá no fundo, ó Tá o fervedouro Que é onde nasce a água Bom dia Tem previsão de tirar a árvore ali que caiu na estrada ou não? Tem não, né? Mas é... É, muito obrigado, hein? Valeu, meu amigo Tá bonito, hein? Ganhei do senhorzinho ali Que lindo Camila adora, né, Caip? No ponto pra chupar Esse manancial faz parte dos recursos hídricos Que são o bem natural mais importante do planeta Porém, infelizmente, sofrem constantes ameaças com a poluição doméstica O lixo deixados pelos visitantes Os esgotos residenciais e industriais Agrotóxicos e desmatamento Afinal, esses mananciais deveriam estar protegidos pela vegetação e matos ciliares Pois esses corpos d'água garantem a qualidade d'água consumida por nós, seres humanos Que também deveríamos protegê-los Estamos vivendo uma crise hídrica Que está diretamente ligada a essa falta de proteção De toda a água existente no planeta Apenas 2,5% é doce E dessas, apenas 0,3% é acessível Através dos rios e lagos Ou seja, mananciais A situação pede racionamento, uso consciente e sem desperdício Sabemos que a maior quantidade de água desperdiçada É responsabilidade das grandes indústrias Portanto, ao consumir conscientemente Evitando produtos vindos de tais crimes Estamos colaborando com o planeta É preciso ter mãe, é preciso ter graça É preciso ter sonho e sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida E por rir? Já pegamos muito O que que foi? Por rir? Não, por rir nada, por rir o cacete Por rir já acabou Quer me descer o rir? Quer me descer o rir? Eu vou demorar o bato do bato do bato Banana, banana, farofa Farofa de bananinha Casque de banana Casque de batate A paré anda pra frente Mas também anda bem pra trás E agora o motorista é dando ré Pra gente passar também Já saiu uns 5km que a gente tava voltando de ré Tem que dar informações matemáticas também É verdade O céu tá azul Já é bonito Seguimos viagem Priorizando o encontro com o bem-estar Com prazeres O prazer de estar ao lado de um rio Ao lado de uma fogueira E muitas vezes Pra ter acesso a esses momentos A gente precisa sair da nossa Zona de conforto E também ir contra Ao processo de dessensibilização Que nos atinge Todo momento Não faz isso Não faz aquilo Isso não é certo O que os outros vão pensar Mas vivendo aqui no Motorhome Nós estamos livres Dessas leis Impostas Essas leis externas Aqui nós criamos O nosso momento E dentro dessa perspectiva de movimento Nós fazemos as nossas leis E decidimos o que é certo O que não é certo Com muito mais liberdade Continuem ligados no canal Para acompanhar os próximos vídeos Dessa viagem na Costa do Cacau